Coisas que o Davi está proibido de fazer segundo a ideia de Vanessa com o Amargo. Será que isso aconteceu porque ele peidou na frente dela e saiu correndo? A primeira coisa que eu quero destacar pra vocês é que o Davi está proibido de falar de Deus. Ele não pode falar. Outra coisa é recitar o reciclo bíblico jamais. Pra quê? Alguém precisa de Deus dentro do BBB? Não, precisa do prêmio de Deus jamais. Mas, se o menino orar, então, pelo amor de Deus, ele já está condenado ao fogo do inferno. Inferno. Se ele falar psiu, então o bodão vem buscar ele pelo chifre. Se ele cantar então, meu amigo, Deus me livre, calma calabreso. Ele também não pode utilizar água sanitária, tá? Se ele falar psiu, condenado até o fim da vida ao paredão se ele não ganhar uma imunidade. Porque você sabe que ele agora é o pai do Big Fone, né? Será que esse ranço gratuito é porque a Vanessa Camargo convive com pessoas igual o Davi diariamente do ladinho dela? Do ladinho! Sendo esses, assim, o entregador do iFood, a pessoa que maquia ela, o motorista que carrega ela para lá e para cá e não pode falar nada. Tem que simplesmente transladar a mulher e calado, porque senão perde o emprego. Que cozinha para ela e só pode se alimentar depois que todo mundo já encheu o bucho. Um beijo nesse nível de atitudes, no nível hard, que a gente vê as atitudes da nossa amiga Vanessa Cuamargo. Continue com o seu jogo, nós estamos amando. Continue, Vanessa. Que a Infernet ama. Um beijo. Timo 비� z丈夫. Timo. Timo area.